Vós sois o rio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do santo esposo a castritade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Se vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendores dos hinos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a vidente aurora De divinais esplendores Que a luz da fé a vigora Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré 傳om bondosa, Senhora de Nazaré E lá da celeste altura Do vosso trono de luz Dá-nos a paz e ventura Por vosso amado Jesus Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré